É a convicção de fatos que se não vem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não quero te deixar jamais, nem quero perder a paz Nem imaginar o que serias de mim Da minha vida sem tua presença, não tem graça, perde a essência Por mais que as coisas vão tudo bem Minha vida sem tua presença, falta tudo, é só aparência Não quero viver assim, restaura-me Pois sou teu, eu declaro, sou teu, não me calo Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Que sou teu e tudo aquilo que é meu Eu consagro e deixo em teu altar Jesus, restaura-me Eu vou gritar pra todo mundo ouvir